Bom dia! Hoje a gente vai subir aqui do Forte do Leme, que se não me engano se chama Forte do Caxias. E fica aqui no final da Praia do Leme. A gente está saindo aqui de Copacabana. É uma caminhadinha rápida, aquele forte ali. Então vamos! Estamos chegando! A gente vai lá em cima. Agora a gente vai subindo um pouquinho. E aqui dentro é proibido o uso de drone, então não vai dar para fazer o drone lá de cima. Tá bom! Vamos lá! É lá em Niterói. O aviãozinho está chegando para o Santos Dumont. Chegando! 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 Acho que as plantas foram feitas! Ah, tô lá fazendo foto, foto no Pokémon, a gente vai entrar aqui, Sofia, tá com preguiça garotinho? É a maquete, é o mini forte, esse é o forte que a gente tá dentro, a gente entrou aqui pela porta, olha que legal, tem um elevador aqui ainda, já sei pra carregar a carga, né? Mapa de defesa, o mapa de defesa tá meio claro, não vai sair no vídeo não, eventos históricos no forte, aí quem quiser só pausar o vídeo pra ver, não vou filmar tudo, quem ficar curioso pode vir fazer a visita, e aí a gente tá aqui, ó, o elevador era ali ó, ali o elevador, bem legal, ó o canhão Sofia, que você viu na maquete, esse é o canhão, aqui os instrumentos, todas as ferramentas do canhão, bucha, e o canhão, vamos subir, bem Sofia, uau, nice view, ó o Cristo, lá no Niterói, entrada da Baía de Guanabara, do outro lado fica os fortes de Niterói, o Cristo ali, tá um pouco nublado, hoje a visibilidade tá ruim, mas é bem interessante, bem bonito, então ó, tem o forte de Copacabana, o forte que a gente tá aqui, nos fortes de Niterói e a Baía de Guanabara, é o Cristo, olha só quem veio aqui olhar pra nós, ó, que coisinha mais linda, ó neném, tem nem? eu quero um para um souvenir, gostou dele Sofia, bonitinho? eu quero um souvenir, você não pode ter um macaquinho de souvenir, olha só o seu cabelo, tão bonitinho, não, Sofia, a gente não trouxe nada pra dar pra ele comer não, dá pra water, squirt water é o que? não, não vai embora, olha lá, tem um baby, olha o que amor? tem um baby, deixa eu ver, olha gente, tem mesmo, olha, que coisinha fofa, saiu, tá aqui na frente, qual? aqui ó, um aqui e outro aqui, a mãe tá aqui, o baby, eu queria ver o baby, eu tava com o baby na escola, tá na costa da mãe, não dá pra ver agora, é aquela? é, ó o bebezinho, você gostou Sofia, de ver o baby? ó o bebezinho, olha ele abraçando a mãe, que bonitinho, terminamos o passeio forte, muito maneiro, agora dá a vista do Leme Copacabana aqui com Clarice, o tipo de bula é o bata de sol da mãe, o que é o bata de sol da mãe, de ir à ação? ó o que é o bata da mãe? tá na costa da mãe? ó o bata da mãe! é? ó com ela, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto